Aquele par de sobra com carvão? Boa tarde, galera. Não, bom dia, né? Boa tarde, bom dia. É, boa noite. Deus abençoe. Nós estamos aqui, né? Estamos voltando agora do centro de Itapequi. Gente, mas pensa o movimento que está aqui, né? É um movimento aqui, só Deus, né? Para nos guardar e proteger, né? Hoje vai ter o casamento. E o Eta correndo comigo desde ontem comprando as coisas, né? Aí nós vamos comprar a carne, graça ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, mas Deus guarda e proteja. Tem aí um ótimo aí sábado, a família. Deus abençoe, Deus guarda em nome do Senhor Jesus também. Mas como está, está perdido. Deixa eu entender como eu fui lá na católica, foi muito rápido, né? Deus abençoe, Deus guarda aí. Meu filho, o Eta também está aqui, também trabalha na assistência social. É isso aí, gente. O homem, em nome do Senhor, trabalhando. pastora Leite também trabalha. Glória a Deus. E todos vocês que trabalham na rede social. Amém? Fala aí, Eta. Um bom dia, boa tarde. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Está vendo? É o meu motorista aqui, gente. Agora eu estou mochucado. É, com esse braço, ele que está dirigindo para mim. Mas Deus dá a recompensa para ele, né? O filho, o bom para a mãe, o pai, ele tem a recompensa de Deus, né? Ele vai dar tudo para realizar o sonho dele. E aí E aí